O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Estão postando a boate, era ladrão. Estava até fazendo sua voz. Que que é isso? Você conheceu algum deles? Como que eu ia conhecer se você deixou sempre trancada aqui dentro? Da graça a Deus que você está trancada. Porque se você está destrancada hoje, está tudo para dentro. Eu bem que previ. Eu não lhe avisei, Jecão, que guardar esse dinheiro em casa era perigoso? Isso, delegado. Agora o senhor também caiu do cavalo. O dinheiro não está em casa. Eu fiz um buraco e enterrei. E você fez muito bem. Só que está dando um trabalho danado. Eu passo o dia inteiro olhando o buraco. O que você quer aqui? Eu quero ter uma conversinha com você. Eu não tenho conversa nenhuma com você, hein? Onde é que você escondeu o dinheiro? Ah, você também está de olho no meu dinheiro. Eu estou de olho, sim. Só que eu quero eles todos... Quer andar mais devagar e parar de chegar aí ao corpo? Ai! Não, não! 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 Não, não... Não, não! Não! Como é, pessoal? Larga de ser medroso. Vamos levar ao corpo. Vai me desculpar, mas afinal, quem é você, hein? Sou que eu sou anjo da guarda. Você é anjo ou é anjo? Anjo não tem certo. Ué, como é que está cheio de anjinho lá no céu? Oh, lasqueira. Muito prazer, Santa Jorge. Lembra, eu fiz uma promessa para o senhor que se a minha mulher sarasse, eu dava uma égua para o senhor? É, eu lembro que sim. Recebeu a égua? Não, ainda não. Ué, mas eu entreguei para o sacristão lá embaixo. Só se ele está usando a égua. Ou então é parte de condução. Olha isso, cara. Mas, Santo Antônio, mudando de assunto, o senhor que é santo casamenteiro, eu quero avisar o senhor. Esse negócio de casamento na terra não está dando certo. Está uma largação que só vem. Casamenteiro? Eu só queria saber quem foi dizer lá na terra que eu sou santo casamenteiro. Olha aqui, Santo Antônio. Eu não quero fazer fofoca. Mas, para mim, para mim foi o São João. São João? Então, bora falar com ele. Oh, Nhonhão. Oh, Jecão. Que bom que você veio. Você trouxe aquele saco de dinheiro que eu dei para você guardar? Aquele dinheiro que eu juntei para me casar e depois não deu mais tempo? Trouxe? Você trouxe um saco de dinheiro? Não é que é dinheiro. Estou vendo outra coisa. Não trouxe saco nenhum. Aquele dinheiro eu dei para os pobres, Nhonhão. Depois aconteceu a pior ainda, né? Eu ganhei na loteria expiritiva. Aí que azarou de uma vez. Por quê? Porque é por causa desse dinheiro que eu estou aqui. Como é, Jecão? Você já se acostumou mais com essa tranquilidade, com essa paz espiritual? Ah, acostumou. Você é engenho pra burro, hein? Acostumou nada. Mas também não está esquentando muito a cabeça, não. Você vai ver. Eu vou alegrar isso aqui. Eu vou inventar uns bailinhos todos os sábados. Não, não tem nada de chique, não. O céu não progredia, agora já está embalado. Só dava nego rezando e anjo pra todo lado. Vamos dançar, vamos dançar o carimbó. O carimbó, vamos dançar o carimbó. Aqui não tem futebol e sem isso é muito chato Vamos arrumar um time pra ganhar o campeonato Vamos dançar, vamos dançar o carimbó Pula minha gente, pula, pula numa perna só Pula minha gente, pula, pula que nem socorro Pula minha gente, pula, pula numa perna só Pula minha gente, pula, pula que nem socorro São João fica no gol, São Pedro beque direito O juiz é Santo Antônio, o resto nóis dá o jeito